Você está cansado de saber que não pode deixar água parada em casa. Agora o problema é bem mais sério. O Aedes aegypti, que causa dengue, agora transmite a chikungunha e a zika. A chikungunha causa dores fortíssimas nas articulações. A zika já atingiu milhares de brasileiros. Mas sabe o que é mais perigoso? O Ministério da Saúde constatou que gestantes que contraíram a zika podem sofrer aborto espontâneo ou dar à luz a criança com microcefalia, que é a má formação do cérebro. Sem contar com a dengue, que mata. 80% dos focos de criadouros estão dentro das nossas casas. Cuide do seu quintal e mantenha a sua casa livre de mosquitos. O Governo de Mato Grosso está trabalhando em conjunto com os municípios do combate ao Aedes aegypti. Agora precisamos de você. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. Ah, e cuidado com o que você cria em casa. Olá, seja bem-vindo a essa entrevista, onde nós vamos conversar com o prefeito da cidade de Campo Verde, Fábio Schroeter, do PSB. Olá, eu agradeço pelo convite. E vamos fazer uma conversa aqui boa sobre o nosso município. Um município cuja atividade econômica principal é qual, prefeito? É um município essencialmente voltado para o agronegócio, mas que vem crescendo bastante, vem se desenvolvendo, e com isso começam a surgir outras atividades. Qual que é a base econômica? A base econômica é a produção de milho, soja e algodão. E temos também a criação de frangos, mas o setor de serviços também tem crescido bastante. O comércio tem fortalecido. Campo Verde sempre sofreu muito pela proximidade com Cuiabá. Eu, como empresário, comerciante, sempre a reclamação era essa, que é muito perto de Cuiabá. Então a pessoa às vezes vai para Cuiabá e não compra no comércio local. É uma realidade, mas com o crescimento do município, com mais opções para o consumidor, isso aos poucos vem sendo minimizado. Qual que é a arrecadação de Campo Verde, prefeito? O orçamento para esse ano é em torno de 100 milhões de reais. Pois é, Campo Verde está próximo de cidades como Dom Aquino, de Jaciara, São Pedro da Simpa. E, no entanto, mostra uma realidade, até pela arrecadação que o senhor acaba de dizer, totalmente diferente dessas regiões, como o senhor justificaria essa diferença tão grande em relação aos municípios próximos ali? Basicamente é isso mesmo. A nossa região é muito propícia para a agricultura. Campo Verde é o quinto maior PIB agrícola do país. Então, basicamente, é essa produção agrícola. Então, o período chuvoso que tem ali, temperatura, altitude, para a produção de sementes, inclusive, é fantástico. E basta você comparar também com outros municípios no mesmo padrão, o agronegócio puxa esse poderio econômico, digamos assim. O setor ali não tem enfrentado a crise, as pessoas têm comentado tanto a respeito desse momento difícil que o país vive, como que Campo Verde está sobrevivendo diante disso? Na verdade, acaba sentindo também. Mas, assim como, digamos assim, o Mato Grosso, de um modo geral, está sentindo menos o impacto dessa crise econômica. E os empregos também, eles acabam migrando um pouco da questão do comércio e serviços para o agronegócio. Porque o agronegócio está numa franca expansão e faz com que, então, o nosso município, assim como outros semelhantes ao nosso, sintam menos esse impacto negativo. Com relação às ações do senhor nesses três anos, o senhor vai agora para o quarto mandato sob comando. Quarto ano. Quarto ano, né? Isso. Quarto ano ali no comando da Prefeitura de Campo Verde. Quais os avanços o senhor destaca nessa sua administração? Então, assim, eu venho da iniciativa privada. Então, quando iniciamos a nossa gestão, foi um impacto, uma diferença. Embora, em linhas gerais, a gente lide com pessoas no dia a dia, então isso muda pouco. Mas tem muita burocracia, tem uma legislação própria que você é obrigado a seguir. Mas, assim, nós, no primeiro ano, um ano muito difícil, mas, assim, um aprendizado, digamos assim, né? Não só meu, mas de uma equipe que foi formada, né? Mas, no começo, muitas dificuldades, mas, aos poucos, as coisas começaram a acontecer. Mas, basicamente, a gente focou na melhoria da qualidade de vida da população. Então, procuramos investir bastante em infraestrutura, né? Asfalto, iluminação, a melhoria do embelezamento da cidade, né? A melhoria dos acessos da cidade, as vias de acesso da cidade. E manter também aquilo que a gente já tinha e melhorar, né? A questão de saúde, de educação, né? Enfim, todo o atendimento que é proporcionado pela prefeitura. Mas, aos poucos, a gente começou a entender melhor o funcionamento de tudo isso, né? E fomos conseguindo avançar, né? E o ano passado, principalmente, no ano de 2015, foi muito bom, muito produtivo, né? Então, é isso. Agora, estamos no quarto ano já, né? E o quarto ano, na verdade, você dá uma segurada um pouco, que é um ano que nós temos que entregar a gestão, né? E ainda pegamos um momento de crise nacional, né? Que faz com que os recursos diminuam. Então, assim, com muita responsabilidade, né? O foco principal desse ano é tentar manter tudo aquilo que foi feito, né? E preocupar com a entrega do mandato, né? Que encerra em dezembro. O senhor não tem a intenção de vir para uma reeleição? Tenho. Você falou entregar o mandato para si mesmo, então... Mas você entrega o mandato a si mesmo. Ok. E, prefeito, por falar já nisso, ainda falando a respeito da questão da saúde ali em Campo Verde. Embora o município seja um município com economia muito forte, quem conhece Campo Verde, visita ali a região, sabe dos avanços que tem em Campo Verde. Mas a questão da saúde sempre deixou um pouco a desejar. Quais foram os investimentos específicos na gestão do senhor que melhoraram, de fato, a qualidade da saúde ali para os campoverdenses? Saúde, vou te falar, é problema em todo lugar, basicamente. Por falta de investimentos, falta de recursos, né? Campo Verde investiu em 2015 30,35% só com saúde. E que é uma realidade que não é só de Campo Verde, não. É meio generalizado isso. Uns mais, outros menos, né? Mas é quase um terço do orçamento do município. Sendo que a obrigação nossa é 15%. Então, é mais do que o dobro do que nós deveríamos dedicar para a saúde. Mas, enfim, por que investimos 30%? Porque nós queremos uma saúde melhor mesmo. Estamos trabalhando para fazer uma saúde cada vez melhor. Eu vejo, assim, como um grande avanço que aconteceu na saúde em Campo Verde. Campo Verde sempre teve um nível de saúde muito bom. Então, apesar de tudo que a gente ouve falar por aí, a população de Campo Verde, ela exige muito. É uma população muito exigente. E parabéns para a população de Campo Verde, que exige isso, né? Mas eu vejo como uma mudança essencial que teve foi a administração do nosso hospital municipal lá. Que era administrado por uma OS, né? E que não estava funcionando bem. E que nós conseguimos substituir por uma associação local lá do próprio município. Uma associação, que é a ASAS, Associação Social Amigos da Solidariedade. Uma instituição formada por pessoas da própria comunidade. Que tem mais sensibilidade, né? Que moram ali, que conseguem entender melhor o problema. E eu vejo que essa mudança que foi em novembro de 2014, ou seja, fez um ano agora, em novembro de 2015, né? Está com um ano e poucos meses. Houve um avanço muito grande no hospital, né? Melhorou muito. Temos problemas? Temos, com certeza, temos muitos problemas. Mas isso foi um avanço, né? Além disso, nós temos investido em postos de saúde, né? Construção de novos postos de saúde. Um foi construído, tem um em construção. Reformas, praticamente em todos eles. E temos uma UPA 24 horas em construção, né? Que vai proporcionar que a gente possa ampliar o atendimento e proporcionar um atendimento mais digno para os cidadãos campoverdenses, né? Então, assim, mas o que consome a maior parte dos recursos é o hospital, né? O hospital nosso, ele custa 732 mil reais mensais para fazer essa gestão. E isso não é pouco dinheiro. Embora, pelo que a gente tenha falado com outros prefeitos por aí, nós estamos fazendo milagre em fazer uma gestão de um hospital daquele porte com apenas esse valor. É que eles falam que isso aí vai de um milhão para lá, a gestão. Então, parabéns à administração do hospital, né? Que está fazendo isso. E um outro investimento que nós fizemos muito interessante na saúde foi a aquisição de uma UTI móvel do município, né? Como é que funcionava isso? Antes nós tínhamos que contratar esse serviço, né? E aí demorava-se muitas horas para essa UTI chegar no município. Depois que a gente conseguia regular a vaga para o paciente, né? Chegava a demorar até seis horas para essa UTI chegar em Campo Verde. Nós pegamos uma ambulância que o município já tinha e com 200 mil reais que nós sacamos do carnaval, que nós não realizamos, nós investimos nesse equipamento dessa UTI. E foi capacitado médicos e enfermeiros para ficar de sobreaviso para fazer esse transporte. E hoje, quando sai a vaga da regulação, a UTI está na porta, que ela posa lá no hospital, a UTI móvel, né? Então, com isso, nós conseguimos salvar muitas vidas com a colocação dessa UTI móvel em funcionamento. Prefeito, com relação agora à sua reeleição, né? O senhor era do PTB e migrou para o PSB. O que provocou essa mudança? É assim, quando eu fui candidato da outra vez, eu já estava no PTB, já fazia vários anos, né? E entrei, assim, digamos assim, no susto também na política, né? E por lá permaneci no PTB. Mas, com a vivência da política no dia a dia, né? E a gente conhecendo pessoas, conhecendo políticos, entendendo o funcionamento de tudo isso, com a aproximação com alguns políticos, né? Eu entendi que era mais adequado, né? Eu entrar no PSB, que conta hoje com dois deputados federais, né? Que é o Fábio Garcia e o Saquete, e com três estaduais. Então, assim, eu passei a ter um respaldo, digamos assim, político maior, né? E é um partido leve, um partido que tem uma postura, assim, que me agrada muito, né? Tem o prefeito da capital também, Mauro Mendes, também é do PSB, né? Hoje a presidência está com o Fábio Garcia. Mas, assim, é um grupo que eu entendo que tem a ver comigo, com o meu estilo, o meu jeito de ser e o meu jeito de administrar. E é isso que me faz me sentir muito bem no PSB, e é com ele que nós vamos para a reeleição. Esse rompimento, essa separação, essa saída, na verdade, do PTB, gerou algum desconforto dentro dos seus correligionários? Como é que eles receberam isso? Não, foi tranquilo, não teve problema nenhum, né? Eu gosto muito de diálogo, eu sou de muito diálogo, muita conversa, e não teve problema nenhum, acho que isso é natural, né? Então, foi recebido isso muito tranquilamente. Na gestão do ex-governo do Silvão Barbosa, os municípios, de uma maneira geral, reclamavam muito que foram negligenciados, né? Até em função da questão de obras da Copa, não sei o quê. Então, os municípios passaram por uma série de dificuldades, e sempre havia uma reclamação muito grande por conta disso, por parte dos prefeitos. Nessa gestão do governo táxi, como o senhor avalia esse governo, na opinião do senhor? Basicamente, eu costumo falar assim, é que na gestão do ex-governador, o pessoal não tinha tempo para atender a gente, né? Parece que eles não queriam escutar os problemas, não queriam resolver os problemas. Nessa nova gestão, eu vejo que mudou muito, né? É certo que o governo tem ainda algumas dificuldades, acho que é natural, tá com um ano e pouco de mandato, né? Mas, pelo menos, sentar e conversar e entender o problema e tentar resolver, com isso a gente não tem tido dificuldade nenhuma. Eu vejo um avanço muito grande, né? A seriedade da gestão, a preocupação, a responsabilidade, né? E acho que isso é que nos deixa mais animados até, porque em nível federal a gente tá vendo tanto problema, né? Principalmente com corrupção e, enfim, a credibilidade do político tá abalada, né? Mas no governo do estado, eu vejo que nós estamos na contramão de tudo isso que tá aí e isso, eu como gestor público, isso me deixa muito animado. Muito bem, prefeito. Eu quero agradecer a participação do senhor aqui nesta entrevista no RDTV. Ok. Eu que agradeço o convite e coloco aí o campo verde tão próximo de Cuiabá e, às vezes, as pessoas não conhecem, né? É o lugar certo para se investir em campo verde logisticamente, né? A sua localização é inigualável, clima maravilhoso. É o lugar certo para se investir. E nós estamos lá de portas abertas para receber a todos. E com muito carinho, a gente agradece o prestígio da sua audiência nesta entrevista, dizendo para você acessar sempre rdnews.com.br barra rdtv. RDTV que é a TV todo dia. Até qualquer hora. Tchau, tchau.